Olá pessoal, eu sou o Itiano Sartinha e sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais uma quarta-feira, mais um vídeo comigo, e com ele mesmo, porque, porque, como podem ver, é melhor qualidade no canal, não, é melhor qualidade dos últimos vídeos, porque eu não sei, principalmente, os últimos vídeos, aquele vídeo, foi uma verdadeira, simples, foi um bom processo, até chegando aqui, mas, vamos ao que é interessante, bom, faltam-nos 3 dias para o Natal, o Natal está se aproximando, e como viram, o título desse vídeo, é exatamente o meu vídeo especial, é que eu vou, para dizer aqui, sobre aquilo que nós vimos no Natal, que é o Natal, que ainda não sabemos tudo, então, vamos aproveitar neste vídeo, e inser as 3 coisas que não sabemos sobre o Natal, mas, não, faz essa 3 coisas, vamos descobrir o Natal, e já agora, pera, que pensas um bocado da terra, no botão, inscreva-se, inscreva-se no canal, e assista esse vídeo até ao fim, se realmente gostaram, pode sempre, dar aquele post, e comentar, o que é que acharam, o que é que, muito bom, então, bora lá, vamos, primeiro, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, temos, a palavra Natal, a palavra Natal, que vem do latim, de, desculpa, é nativitas, que significa, na esse momento, primeiro, foi, na atividade, e mais tarde, tornou-se, natal, a palavra, conheci-nos-se, para quem fala inglês, vem do inglês, antigo, questas, mais, que mais tarde, se denominaria, a missa, Cristo, a celebrada, quem sabe, quem sabe, nós, cristãos, associamos, o dia 25 de dezembro, como, dia 25 de dezembro, como, dia 25 de dezembro, para Deus, porque, esperado, aí, nós, o Senhor, Pai Natal, com Santa Claus, foi inspirado, na figura de São Nicolau, da dor de pensamentos e projetos das criadas, as ر時 Bras, mas, durante o Pai Natal, dinâmico, do u, 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 ui, foi, ehm, E, como, école, О, sand já que foi a coca-cola que foi popular em formagem, ele deu o característico do pai natal. Não sei se vocês nunca me pararam, mas o pai natal e a coca-cola são diferentes por causa daquela gordura e olfato vermelho. Terceiro, essa é a curiosidade, os cartões de natal foram inventados por Henry Cole já em 1843 e comentou uma pintura de natal para reproduzi-la em papel e enviá-la para todos os amigos, famílias e conhecidas dizendo dos seus melhores desejos. Esse não é inteligente, hoje em dia eles vão namorar no estaginho e acabou. Quarto, existe uma lenda de origem que diz que quando os reis magos passaram a frente na casa da bruxa Befânla, esse estava ali para casa dela com a sora e eles o convidaram para ir com ela para Belém, mas Befânla não aceitou a nossa companhia. E desde então, sem terremoto, por isso sai todos os exames, especialmente no dia 25, para espalhar presentes e procurar bem-vindo hoje, nos países onde se celebra o quinto dia de amanhã. A gente tem uma conferência de bruxa e você começa o ano a receber uma bruxinha. Na Noruega, o Natal está associado à luz de canelas e do fogo e do baratinho para o Natal começa no dia 13 de dezembro. E esta noite, os animais de estimação desfrutam de um jantar especial do Natal. Nas mesas noruegas, não faltam recipientes de arroz, onde encontra-se uma noz que lhe dará sorte a pessoa que lhe encontrou. Nas mesas noruegas, os animais sonham a escolher o que lhe dará sorte, que não é né, mas não é bom, que amulha, que amulha, que amulha e que amulha pra você, isso é loucura Deus é um nome de Deus, seu filho, seu pai, seu pai e seu pai, seu pai, seu pai e seu pai, seus irmãos e seus irmãos e seus irmãos e seus irmãos, o pai de novo, e você fez o seu pai, seu pai, seu pai, seu pai e seu pai. Isso é loucura. Sexto. Na véspera do ano 9 na Itália, as uvas são substituídas por leituras. Para quem não sabe, leituras são alguns presentais, parecidos com religiosos, sobre os mais pequenos e bastante interessantes, que atraem o bom sol. Em Nápoles, atira-se a roupa feia, como o símbolo do passado, e o suco aquele no portado e o vestido de uma vez abonada. É que é o único bulto de roupa que eles têm que levar naquela hora, para deixar a rua limpa e bem. Sexto. Na Rússia, o jantar de Natal consiste em doze pratos. Pessoal, entenda aí. Doze pratos. Você tem que comer doze pratos. Eu gostei muito. Doze pratos já exageram. Isso justifica porque é o Deus do Senhor. Sim. Isso justifica porque é o Deus do Senhor. Doce. Está pronto. Cada um passou a procurar. Continuando. Doze pratos para cada um dos apóstolos. Ou seja, você vai pegar um prato em nome de jovens, em nome de abeiro, em nome de bastona, em nome de maquês, até os doze pratos deles. E começa assim o jantar de Natal. No dia do ano 9, as crianças vivem o avô do gelo maroto, que viaja com a menina da neve, espalhando brinquedos, bolos de gengibre e matrimo. Eu não consigo falar bem esse nome. Vamos lá cantar. Matriuscas. Isso. Matriuscas. Para quem não sabe, para quem não conhece, matriuscas são pequenas bonecas russas que elas se abrem no meio e dentro daquela boneca tem uma outra boneca que se abre no meio. E dentro daquela boneca tem uma outra boneca que se abre no meio. E dentro daquela boneca tem uma outra boneca que se abre no meio. E dentro daquela boneca tem uma outra boneca que se abre no meio. E dentro daquela boneca tem só inúmeras bonecas. Inúmeras bonecas mesmo. E ficam todas dentro uma da outra. Continuando. Oitavo. No Japão, no dia 32 dezembro, é comemorado por Omisoka. E como tradição, realiza-se uma limpeira especial à casa. Depois, come-se a letra, símbolo de legibilidade. Quando os sinos tocam para o ano novo, os japoneses dirigem-se para o santuário Shihantōista. Acho que é Shihantōista. Isso. O santuário Shihantōista mais próximo. Olha a sua oração. Onegashimasu. Nuno. Na Índia, no dia 25 de dezembro, é uma festa nacional. E os cristãos de Deus se lembram de acordo aos costumes acidentais. Mas o seu ano novo só começa em abril, já que reagem pelo calendário lunar. No dia 31 de dezembro, você postou os crimes que estão lá na Índia. Chega de adotinho. É. Se a festejar o bíblão navalha nos cristãos mais Céu. É viva. E no dia 31, você a festejar o ano novo. É, bíblão. Aí na Índia. Como é que nasceu o ano novo? Ano novo. Ano novo aqui. É só em abril, pai. É complicado. É complicado. Décima e última curiosidade. Os judeus comemoram o Hanukkah. Ele na vez do jué comemorar o Hanukkah. Mas por aqui. Isso vem piada. Sim. Eles celebram a comemora o Hanukkah. Hanukkah. Que celebra a purificação do templo de Jerusalém. Após a revolta dos macabeus contra o monarca Antioch e Fani. Esta celebração do Gaeta no fundo. Não tem nada a ver com o Natal. Mas sim com a forma como ela se celebra. E é parecida com o Natal. Estas foram as três curiosidades sobre o Natal. Não sei se vocês já conheciam. Não sei se vocês já sabiam. Mas essas perguntas. Se realmente vocês já sabem de alguma que eu falei aqui. Então deixem nos comentários. Primeiramente. Estes foram os fatos que hoje mostramos sobre o Natal. Espero que tenhas aprendido alguma coisa sobre o Natal. Espero que saibas agora o que é realmente que você tem vindo a festejar. Então. Me peço que. Assista ao vídeo. Acompanhe o canal. Subscreva no canal. Põe as notificações. E que. Neste Natal. Não nos preocupemos só com a alimentação. Não nos preocupemos só com a nossa autossatisfação. Vamos nos preocupar muito com a festa que precisa. Vamos nos preocupar muito com a festa que mantém. E que. A nossa verdadeira. O nosso verdadeiro Natal. Seja. Transformar as vidas. Fazer com que a vida dos outros seja melhor. Fazer com que o nosso bocado chegue também para os outros. Muito obrigado por todos aqueles que tenham acompanhado no canal. Como os primeiros. Os primeiros 23 subscritos que eu tive nesse canal. Vocês são o máximo. Vocês têm me dado pouco a pouco a minha vida. Com a realidade do porquê. De continuar. A fazer o que eu quero fazer. Então. Os peço. De continuar comigo. Diga também aos meus amigos. Que existe idiota. Acabora fazer vídeo. Em nome de leitância. Ajuda para que eles se subscrevam. No meu canal. Visualizem os vídeos. Comentem os vídeos. Porque é muito bom. É sempre bom saber. O que é que eles acham. Daquilo que você faz. Que você está fazendo. Que você se tornou. Porque temos que ter isso. Eu também quero dizer que não. Eu me ensino é que dejeito. Eu me falo. Eu vou me dar. Ou de que eu vou me falar. Eu vou me dar. Porque para mim. Eu também. Youtube cada dia. Até mesmo. Temos a pensar que não. kinder. Vamos. Há. Mãe youtube agora. Vamos, me o trê. Então, me ajuda também a se concentrar o meu braço, o nosso nome na Holabarada, e dos digitais. Muita gente pessimista. Então, bora lá. Muito obrigado. Então, vamos estar juntos de novo na próxima parte da fé, onde eu vou fazer mais um vídeo. E peço que se inscreva no canal, comenta, favorita se gostar de novo. E estamos juntos. Até a próxima. Fiquem bem.